Já percebeu o Moral da Baila? Ei! Tu, 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 ei! Eita, caralho! Dá dois corpos aí! Deixa firme desse lado, puxa briga e vem dançar Gosta tudo que cê sabe, deve dançar e organizar Deixa firme desse lado, puxa briga e vem dançar Gosta tudo que cê sabe, deve dançar e organizar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Se tiver muita sentada, pode dançar a velada Se tiver muita sentada, pode Eu tô vibrado em você Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora Joga o movimento aí! Estamos ao vivo, sombraz! Vai! Som de paredão, meu filho, caralho! No comando da licença e de dezinho, eu já falei! Eu já falei! Ei! Deixa firme desse lado, puxa briga e vem dançar Gosta tudo que cê sabe, deve dançar e analisar Deixa firme desse lado, puxa briga e vem dançar Gosta tudo que cê sabe, deve dançar e analisar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, sentar Pode, pode, pode sentar Se tiver muita sentada, pode dançar a velada Se tiver muita sentada, pode dançar Eu tô vibrando em você Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Desce, desce, desce E você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora Cê pode o quê? Cê pode o quê? Pode, 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 pode sentar Pode, pode Pode, pode, pode sentar Se tiver muita sentada, pode dançar a velada Se tiver muita sentada, pode Eu tô vibrando em você Balança a bunda agora Balança aí, balança aí Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora Chora aquele sonho, vai É o novo kit, rapaz Ei, que, 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 va, va, vai Quebrando, 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 quebrando Balança a bunda agora, eu quero ver Quero, quero ver Som gostoso é esse, rapaz Repertório novo, hein? Estamos ao vivo Só não pode ficar parado Vai, vai, vai Eita, gostosa! Eu chego no baile, hoje ela tá muito louca Só quer dançar, ela não quer beijar na boca Brincou com o ex, ela tá bem na vida Brincou com o ex, ela tá bem na vida Brincou com o ex, ela tá bem na vida Brincou com o ex, ela tá bem na vida Tá com raiva dele, vai descontar na bebida Carçom pode trazer no lido que a dança é fogo Vamos ganhar ela! E pode trazer que ela toma, toma E ela toma, toma E ela toma, toma E se pode trazer que ela toma, toma Toma, toma E pode trazer que ela toma, toma E ela toma, toma E ela toma O pode trazer que ela toma Toma, toma E ela toma, toma E ela toma, toma O pode trazer que ela toma O sol da dubrega da Janjan Sol da dubrega da Janjan Sai do chão, minha Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu chego no baile, hoje ela tá muito louca Só quer missar Ela não quer beijar na boca, hein? Brincou com o ex, ela tá bem na pina Tá com raiva dele, vai descontar na bebida Sucesso! Brincou com o ex, ela tá bem na mina Tá com raiva dele, vai descontar na bebida E ela só pode trazer no litro Que uma doce é fogo pra ela tomar E ela só pode trazer no litro Que uma doce é fogo pra ela tomar Vai, vai, vai Pode trazer que ela Ela toma Ela toma Ela toma Toma, toma E aí E pode trazer que ela Ela toma Ela toma Toma Ela toma Toma Pode Ô safada Como é que tem coragem Quem fala na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim E soltada Eu disse Eu levo a java Hoje só te quero ver Eu sei do pego a Não importa A hora pode ser de madrugada Você sabe que me amarrou na sua sentada Perdi na levada Sinto teu pantombo quando eu tô na estrada Como eu não resisto a tua cara de safada Fuma aqui comigo, eu quero te ver enxapada Safada, como é que tem coragem de falar na minha Gustavo, Gustavo, Gustavo Tava lembrando, sai do chão aí E soltada, faz um movimento, sou braz Eita, negra E tava lembrando de você sem mais de mim E soltada É a do verão, é a do verão Eu disse que ela é uma java Hoje só te quero beber no senhor pilada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarrou na sua sentada Perdi na levada Sinto teu pantombo quando eu tô na estrada Tô com a cara de safada Fuma aqui comigo, eu quero te ver enxapada Safada, safada Não tem coragem Confira nisso Dia 14 de fevereiro Sem semana, sem cabalagem de luz É dia 4 de fevereiro Dia 4, fuma e na Vai Isso Que que é isso aí, rapaz? Que que é isso, bebê? E tava lembrando de você sem mais de mim E tava lembrando de você sem mais de mim Safada O Cinsa O rei dos paredões Gol paulada, gol estressado Vem que tá no vale, amiga furiga Assim, ó E se tá quita Ela só trabalha De sexta, domingo Mas ela sente trava De segunda, quinta Ela só trabalha De sexta, domingo Mas ela sente trava Trava, trava, trava Trava, 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 trava Mas ela sente trava Trava, 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 trava Trava, trava Trava, mas ela sente trava Trava, 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 trava Bota da Silva, vai! Mas ela foi, foi, foi Trava, 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 trava Trava, trava, trava Mas ela sente trava Esse é o beat, hein? Esse é o sensa, hein? Desse jeitão O rei dos paredões É de seis e dedezinho Estamos ao vivo em São Prás, Piauí No Botocross De segunda a quinta Ela só trabalha De sexta a domingo Mas ela sente trava De segunda a quinta Ela só trabalha De sexta a domingo Mas ela sente trava Trava, 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 trava Joga, vai, vai! Mas ela sente trava Trava, 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 trava Trava, 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 trava Mas ela sente trava Trava, 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 trava Joga lá, vai! Mas ela sente trava, 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 mas ela sente trava Sucesso, hein! Movimento! A noite passada não consigo dormir, deixa pra chorar por causa da ex Nascido na vida bem recente, ela quer botar um pouco finalmente Vai, 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 vem de semana, vem com o cocô na mão Esqueça até do mês e vai descendo até o chão Semana, vem com o cocô na mão Esqueça até do mês e vai descendo o rabitão Eu vou botar com o som e eu não aguento a mão Vai, 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 vai do chão E o cocô vai, quebra que tá gostoso Agora, um pouco, um vai pro chão E o outro é o cara que tá gostoso O do 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 do, ele é o cara que tá gostoso Faz o ponte! Vai! Esse maminha perdendo o talento, esse é o movimento Olha, esquece do Eu só uma vez Essa ramentada na tabela sobe, empina pro lado, pro outro Bota o solinho que ela vai descer de novo Todo assim, o vovô vai no chão, vai no chão O vovô vai no chão, vai no vovô vai no chão O vovô vai no chão Olha isso aí, vai, Rabetânia, vai, Rabetânia E é doido passado, eu não consigo dormir Está funcionando por causa do ex Mas tudo na vida é bem distente Mas ela quer botar tudo no final de mês Vem de semana, eu tô com pão na mão Esqueça até do ex, vai descendo rapidamente Vem de semana, com pão na mão Esqueça, atrasa o trio desse jeito Pra lá pra gravar E quando toca o solinho, ela não aguenta nem Faz o movimento assim, ó O vovô vai no chão 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 Mas o vovô vai no chão O vovô vai no chão O vovô vai no chão O vovô não vai no chão O vovô ainda aqui tá gostoso É sucesso do sol Atrás do trio Só manda, leva o trio motor É mais um que eu gosto É mais um que eu gosto Manga no ICB Pode ser pra Hoje quero você E do teu jeito Que o meu bravo Eu jogo bravo Sequência de tomatão Sequência de papo Eu jogo bravo Eu jogo bravo Sequência de tomatão Sequência de... Eu te avisei Não se ouvi no meu papo Não fazia nenhum voar Pra você enlouquecer Eu te dei prazer Tu pediu prazer Agora que eu faço prazer Não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher Toma vergonha na cara Esse lábio é no meu pé Muito louco Na onda do gordinho Chama pra base Vai rolar chubatinho De quatro Eu te quero Vou te coal Eu jogo bravo De quatro Eu jogo bravo Sequência de tomatão Toma, toma Vá Vá De quatro Eu jogo bravo De quatro Eu jogo bravo Sequência de tomatão ά混 Eu te avisei, não se envolve no meu papo Não passou nenhum voar pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer Agora que eu posso fazer, não quero mais você Quem vale o meu cara, eu sinto uma mulher Toma vergonha na cara, vem sem malha no meu pé Muito louca, a onda do Gordi Chama a pesquinha da base, pra colar chuva de lixo De quatro, eu jogo o cabo de quatro Eu jogo o barco, serpensado e toma, toma serpensado De quatro, eu jogo o barco, serpensado e toma, toma serpensado De quatro, eu jogo o barco, serpensado e toma, toma Eu quero mais você, quem me satisfazer Muito amor você, vem, vem, eu quero você Quem me satisfazer Toma, toma, de quatro, eu jogo o barco, de quatro, eu jogo o barco Se que se toma, toma, toma serpensado e toma por pato De quatro, eu jogo o barco, serpensado e toma, toma serpensado e toma por pato